Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do aulasjaponês.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. Como ter tempo para estudar? Vamos falar sobre tempo nesse vídeo. Uma coisa interessante sobre o tempo é que o tempo, o dia, ele tem a mesma quantidade de horas para todas as pessoas do mundo. Então, o tempo é a única coisa que todas as pessoas do mundo têm em mesma quantidade. Não importa onde ela mora, não importa classe social, não importa inteligência, não importa nada. Todo mundo tem 24 horas por dia. E partindo desse princípio, faz sentido a gente pensar que os resultados que a gente tem nas diversas áreas da vida, está diretamente ligado ao como a gente usa essas 24 horas. A maneira com que você usa suas 24 horas hoje, no decorrer dos dias, ou seja, todo dia, o que você faz com as suas 24 horas, vai determinar como que vai ser a sua vida daqui a um tempo. Dependendo da área, esse tempo pode ser maior ou pode ser menor. E para você aprender uma língua, não tem jeito. Você precisa dedicar uma quantidade de tempo por dia e por semana, senão não tem jeito de aprender. Você precisa criar uma rotina, colocar na sua rotina um tempo dedicado a essa língua. E como que ter tempo, então, para fazer isso? Como que pegar um pedaço do seu dia para se dedicar ao aprendizado de línguas, né? É o seguinte, não importa qual que seja a sua rotina. É possível tirar um pouco de tempo para você se dedicar. Você só precisa dar prioridade a isso. Muita gente fala que não tem tempo, mas na verdade não é que não tem tempo. Na verdade, ela não tem prioridade. Ou melhor, ela dá prioridade a outras coisas. A partir do momento que você coloca prioridade em uma coisa, o tempo começa a surgir, de certa forma. Porque você vai abrir mão de outras coisas que tenham uma prioridade menor. Por exemplo, se você tem muita vontade de aprender japonês, você tem muita vontade e você define que essa é uma prioridade muito grande para você, uma coisa importante para você. A partir do momento que você define isso, é bem provável que quando você estiver fazendo outras coisas, que tenham uma prioridade menor, você pense, ah, mas comparado com isso aqui, eu gostaria de aprender japonês. E aí você vai ver que você deveria trocar o que você está fazendo agora por estudar. Aí tem uma outra coisa, que é você ter a iniciativa de fazer isso, né? Que aí é até assunto para outro vídeo, mas a gente tem que vencer a procrastinação. Mas o primeiro passo para ter tempo é dar prioridade. Define qual que é a sua prioridade. E, inclusive, essa prioridade, ela não tem que ser em relação só aos seus outros estudos. Tem que ser em relação ao seu lazer também. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo para estudar japonês porque eu estou muito ocupado com a faculdade. A faculdade não toma as suas 24 horas. É que você está considerando apenas tempo relacionado a estudo. Mas você pode tirar tempo, por exemplo, de ficar no Facebook, ou de jogar alguma coisa, ou de fazer qualquer outro tipo de coisa, desde que a prioridade em aprender seja maior do que fazer isso. E eu, pelo menos, sempre considerei estudar a língua. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, para mim, não era período de estudo que eu tinha meu período de estudar e período de lazer. Estudar a língua, para mim, sempre foi um lazer. Sempre foi um descanso também. Sempre foi uma diversão. Então, pelo menos, eu nunca fiz essa distinção. E eu acho que você também não deveria fazer, principalmente se você está experienciando esse fenômeno do eu acho que eu não tenho tempo. E uma outra coisa interessante com línguas é que a gente pode usar o nosso tempo improdutivo para estudar elas. O que é o tempo improdutivo? Eu falo bastante para os meus alunos isso. Tem um vídeo só sobre isso, inclusive, onde eu falo sobre o seu tempo produtivo e o seu tempo improdutivo. O tempo produtivo é aquele tempo que você tem que estar focado em fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você está estudando para uma prova, você está usando um tempo produtivo. Esse tempo é produtivo. Quando você está trabalhando, na maioria das vezes, esse tempo é produtivo. Mas existe um tempo improdutivo também, que é quando você está fazendo atividades que são ou mais braçais, que não necessitam muito do seu raciocínio ou do seu cérebro. Por exemplo, lavar a louça, limpar sua casa, fazer faxina. Ou o tempo que você, na maioria das vezes, está esperando por alguma coisa. Por exemplo, o tempo que você está no trânsito, seja dirigindo ou seja dentro de um ônibus, dentro de um trem ou como passageiro, é um tempo improdutivo. Você não está usando o seu cérebro para produzir nada. E é muito... No caso de línguas, especificamente, você pode usar o tempo improdutivo para aprender. Por exemplo, se você demora uma hora por dia no transporte, e num outro vídeo, se não me engano, eu já falei sobre isso, eu já contei a minha história quanto a isso. Se você demora uma hora por dia no transporte, para o seu trabalho, para a sua faculdade, onde for, e se você usar esse tempo para escutar, significa que você tem mais uma hora por dia de estudo. Isso vale como estudo, você usar esse tempo para escutar. Não adianta escutar música em japonês e, ah, estou aprendendo só fazendo isso. Não, você está se divertindo. Você tem que pegar textos com áudio, pegar conteúdo que você teve oportunidade de estudar, e aí você escuta ele para absorver. Tem que ser um conteúdo que você está realmente estudando, focado em transformar um conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível. Assunto de um outro vídeo também, onde eu falo que o foco dos seus estudos é transformar conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível. Então você pode colocar no seu celular, no seu iPod, ou no CD player do seu carro, áudios de coisas que estão no processo de transformar em incompreensível, incompreensível. Você vai ter mais uma hora por dia, caso esse seja o tempo que você gaste com o trajeto, que dá cinco dias por semana, considerando só dias úteis, que dá 20 horas por mês. Para para pensar. E eu nem vou fazer essa conta para o ano, porque eu vou errar, mas eu não sei quantos dias úteis tem o ano, mas faz a conta aí para você ver quantas horas por ano você passa a ter se você escutar uma hora por dia no seu tempo improdutivo. E é bem provável, é muito difícil uma pessoa que não tenha uma hora de tempo improdutivo. Normalmente, qualquer pessoa que faça atividade fora de casa, que trabalhe fora, que estude fora, tem no mínimo uma hora, somando ida, volta, ou saída para o almoço, seu caminho até o almoço, pelo menos uma hora você tem com isso. É muito difícil alguém não ter, a não ser que a pessoa é vizinha do trabalho. Mas mesmo assim, ainda dá para usar esse tempinho, que seja cinco minutos, é um tempinho que dá para você aproveitar. Mas se você pensar nisso, em transformar seu tempo improdutivo no seu tempo produtivo, ou melhor, pegar o tempo improdutivo e transformar ele em tempo produtivo, usando os sentidos que você não está usando naquele momento, você não está usando o seu cérebro, você não está usando os seus ouvidos, então você pode escutar. ou se você está num ônibus, por exemplo, se você está sentado esperando, você pode até mesmo ler também, ainda mais hoje aqui com o tablet, com o celular, é muito mais fácil carregar conteúdo para você ler. Então você pode usar, ao invés de ficar no Facebook, o pessoal senta no trem, fica no Facebook, ali fica no WhatsApp, e aqui não tem nada de errado, interagir com as pessoas é muito bom também, mas se você usar esse tempo para você ler e escutar, você vai acabar tendo pelo menos um, vai acabar tendo pelo menos mais uma hora por dia de estudo. E aí você pode dedicar um tempo semanal para estudar de forma focada, não de forma passiva, estudar de forma ativa, que é onde você realmente senta, e aí você vai pesquisar em dicionário, palavras, você vai ver explicações, você vai assistir aula, ou seja, um momento focado, e isso pode ser, não sei, duas horas, três horas por semana, que aí você vai ter que arrumar esse tempo, e as chances são que você tem esse tempo, é só da prioridade, e aí uma hora por dia você pega o seu tempo improdutivo e faz um estudo passivo, isso é muito poderoso, a constância disso traz um resultado muito grande para você, experimenta fazer por um mês, dois meses, para você ver a evolução que você vai ter. Então esse é o vídeo de hoje, falando sobre tempo, todo mundo tem tempo para estudar, é só questão de colocar prioridade e vencer a procrastinação, eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, é que eu não estou inspirado agora para falar sobre procrastinação, mas se você vencer a procrastinação, você vai conseguir arrumar um tempo por dia para aproveitar e aprender. Deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou, se inscreva-se aqui no canal se você ainda não se inscreveu, e também aqui na descrição do vídeo tem um link que se você clicar lá você vai entrar na minha lista de e-mails para você receber e-mails com os próximos vídeos e você vai receber também totalmente gratuito o livro digital Desvendando a Língua Japonesa para você pegar e começar a aprender agora mesmo, é um livro que ensina japonês básico, então você vai poder dar os seus primeiros passos lá. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!